Olá pessoal, quero mostrar aqui uma sequência que vai ajudar você a aprimorar mais o seu movimento. É uma sequência que você pode treinar junto com o seu colega de treino, certo? Isso não é um movimento para iniciantes, isso é um movimento das pessoas que já treinam, já jogam a capoeira, tá certo? Tem que ter cuidado porque é um movimento de contra-ataque, certo? A pessoa que está segurando a monopa é a pessoa que vai fazer o primeiro movimento e a meia mão de frente, o ataque. A outra pessoa vai fazer uma passagem cruzada e vai terminar a perna da frente e atrás, onde vai executar a meia mão de compasso. Vou fazer devagar e vou mostrar, certo? Ele vai usar a meia mão de compasso, quando terminar a meia mão de compasso, ele vai dar um martelo com a perna da frente, termina a meia mão da frente para executar a meia mão de compasso, tá certo? Devagarinho vou mostrar, vamos lá, meia mão de frente ele cruzou, pulou. E a lua, o compasso parou, martelo, termina na frente e entra na navegativa. Ele volta, devagarinho, pulou para trás, a perna de trás sai uma meia lua. A perna da frente, martelo, termina na frente e entra na navegativa, tá certo? Então a gente agora vai mostrar uma velocidade normal, que não seja muito rápida nem muito lenta, mas que dê para você entender e continuar treinando, tá certo? Mais uma vez, não é um movimento para iniciante, e sim para aqueles que já praticam a capurada por um bom tempo e que já conseguem jogar na roda, tá? Tem que ter um cuidado para que você não machuque o pé do seu colega com o rosto, valeu? Vamos lá. Meia mão de frente, cruzou, meia mão de compasso, martelo, termina na frente e ligativa, voltou, cruzou, meia mão de compasso, martelo, termina na frente e ligativa. Ó, cruzou, meia mão de compasso, negativa, bora, cruzou, meia mão de compasso, martelo em frente e ligativa, bora. Cruza! Minha luna em compasso Pá, negativo, bora! Cruza! Minha luna em compasso Martelo em frente, negativo, bora! Minha luna cruza! Desce! Subiu! Martelo, negativo, bora! Pura! Cruza! Minha luna em compasso Martelo em frente, bora! Bora! Cruza! 1, 2, 3, Martelo! Pá, negativo! É isso aí Você pode fazer esse treinamento Junto com seu colega de treino O mundo vai segurar a manobra Pra te ajudar e depois você pode realizar Outra pessoa pode segurar a manobra pra você Mais uma vez, cuidado É um treinamento Pra quem já joga no capoeira A pessoa que já tem um tempo de capoeira Tá certo? Está aí no canal Entre lá no canal, mestre barra oficial Se inscreva E compartilhe Curtem também, valeu? Logo logo vamos estar mostrando outra sequência Pra que você continue seu treinamento Valeu, Granda Chefe!